Para facilitar o acesso e agilidade no tempo de resposta e resultado dos exames de PCR, que são aqueles exames que nós coletamos dos pacientes com suspeita que procuram a UPA Zona Norte, esses hoje já saem após atendimento com uma senha para acessar o resultado desses exames na internet. Desta forma, vai agilizar para o paciente o seu resultado, seja ele positivo ou negativo. Os pacientes com resultado positivo ainda vão continuar tendo acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde através das ligações. E o paciente que teve o resultado negativo vai ter mais esse canal para ser informado além das ligações que continuam da Secretaria Municipal de Saúde.